E para quem quer comprar celular no AliExpress, tem um novo lançamento aí, que saiu hoje, no dia 7 de março. E essa promoção desse celular vai até o dia 11 de março. E qual é esse celular, Março? É o OnePlus Nord CE25G. E ele está com uma promoção especial aí no AliExpress, com um precinho muito bom. Eu vou mostrar na tela do meu computador o celular, mas eu já peço para que você se inscreva aqui no canal, que tem vídeo todo dia, às 22 horas. E são vídeos como esse aqui, trazendo celulares aí que podem te interessar, principalmente porque estão com um descontão. Se você participar do nosso grupo no WhatsApp e no Telegram, que está fixado nos comentários, você vai receber essas promoções em primeira mão, antes de sair aqui no canal. Agora aqui, vamos para o meu computador para eu te mostrar aí esse celular. Bom, está aqui o celular. É esse aqui então, o OnePlus Nord CE25G. Ele tem aqui a versão de 8 GB, 128 GB e só. É isso mesmo, só tem esse modelo. E aqui, para os primeiros 1.500 pedidos, podem receber aí um estojo telefônico gratuito. É uma casezinha, pelo que eu entendi aqui. Quer ver? É a capa, na verdade, né? É só a capa aqui do celular. E aqui, de 3.010,94, ele vai estar saindo aí por 1.656,55. Aproveita que tem um cupom de desconto aqui, ó. Vou clicar em pegar e vamos ver quanto que ele vai ficar. Deixa eu botar aqui. Aí, acima de 1.593. É, ele vai entrar esse cupom sim. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Tá, entrei. Antes aqui de eu mostrar quanto que vai ficar, aqui aí, ele está com 99 pedidos ainda. Então, aí ainda dá para você aproveitar ainda esse desconto aqui para ganhar essa capinha de celular também dele. Então, já está com 3 avaliações e está com 5.0 estrelinhas. Quem está vendendo é a própria OnePlus Oficial Store aí do AliExpress, que está desde 2012 na plataforma. Então, passa muita confiança para você que quer comprar. Aqui para baixo, vai ter mais informações sobre ele. E está aqui, ó, então. Ele tem aí uma tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+, taxa de 90 Hz e furo para câmera frontal. plataforma MediaTek Dimensity 900 5G, uma GPU Mali G68 MC4, 6,8 de memória de 6 e ou 8 de memória de RAM. No caso, nesse anúncio só tem o de 6. Uma câmera frontal de 16 megapixels, 128 ou 256 de armazenamento, câmera frontal de 16, tem 3 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 8 e outra de 2 megapixels. Ele tem já o Bluetooth 5.2, tem o 5G, tem o conector 3,5 MMP2, é aquele conector padrão aí de celular. A bateria dele é de 4.500 mAh, com carregamento rápido de 65 watts. Ele tem o Android 11, que é sobre a interface OxygenOS11. E a dimensão dele aqui, ó, é de 158.9 por 72.2 por 8.3 milímetros. E ele pesa aí 173 gramas. Aqui para baixo tem mais fotos dele, caso você tenha interesse em aprofundar no produto. Olha, ele tem entrada aqui para dois chips, tá? Para baixo tem mais informações, que foi o que eu acabei de passar para você. Aqui tem até as imagens aqui de como ele funciona, caso te interesse. Tá ok. Vamos aqui para o desconto, para ver quanto vai ficar esse celular. E vale lembrar que aproveite, pois vai durar essa promoção somente até o dia 11. Ok? Vou clicar aqui em comprar, frete grátis. Já saiba que você corre o risco de ser taxado nesse produto, tá? Comprou no celular na China, você corre esse risco. Então, a de 1.656,55 vai sair por 1.549,97, que é o cupom de desconto aqui da loja aí de 106,58. Ok? Bom, esse é mais um celular aí que pode te interessar. A One Plus aí é uma marca que está boa no mercado, para estar desde 2012. E se você quer comprar, vai estar no comentário fixado aqui embaixo. Lembrando, aproveita que até o dia 11 esse desconto. Depois disso, ele vai subir de novo esse preço, infelizmente. Ok? Bom, se esse vídeo foi o último, você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder ou trago em mais um vídeo aqui no canal. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clique neles que eu te espero lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho